Olá, meu amado, vai tudo bem contigo? Eu queria meditar com você rapidamente hoje. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, em Mateus capítulo 8, versículo 23, aquela passagem, onde ele acalma a tempestade. A gente passa dias tão atribulados, tão corridos, tão cheios de compromissos. Tão cheios de tarefas, sendo cobrado por tudo, sendo cobrado por todos. Você precisa fazer, você precisa apresentar, você precisa melhorar, você precisa render mais. E às vezes o nosso coração entra numa angústia que precisa se acalmar. Quando a tempestade chega, o nosso coração se desespera. Para você entender, Jesus pediu para que os discípulos entrassem no barco, entrassem no barco, passassem para outra margem. A travessia do mar da Galileia não era tão demorada, mas correu o risco sempre de ter tempestades. Mas naquela tarde a água estava calma. Então Jesus também entrou no barco, achou um cantinho ali que ele achou confortável, e criou a cabeça. E pelas ondas calmas, ele dormiu. E os discípulos seguiam a vinda e de repente a tempestade chegou. Mas não era uma tempestade simples, era uma tempestade forte. Que a própria Bíblia diz que as ondas aceitavam o barco ao ponto de quase o fazê-lo navagar. Os discípulos estavam desesperados, os discípulos não sabiam o que fazer. E aí alguém disse, poxa, Jesus está conosco, Jesus está aqui, Jesus está com a gente. Vamos despertá-lo. E alguém então disse, mestre, nós vamos perecer, mestre. Por favor, faça alguma coisa. Então Jesus acorda, se levanta, se desperta, se levanta. Quando ele se levanta, ele olha para o mar, olha para a tempestade. Repreende o mar, repreende a tempestade e abona essa volta. Eu não sei qual é o momento da tua vida e não sei qual é o motivo em que o teu coração possa estar passando por um angústio, um desespero. Mas Deus me colocou aqui para dizer para você. Que não importa o tamanho da dificuldade e o tamanho da tempestade que esteja assolando esse teu barquinho. Porque às vezes as pessoas olhem e dizem assim, é um barquinho de fulano, da fulana, agora não vai aguentar. Mas eles não sabem que Jesus está aí no teu barco. E eu quero dizer para você, nunca duvide que Jesus está com você. Poxa, mas se Jesus está comigo, por que essa tempestade? Ele está contigo para dizer que apesar da tempestade, apesar dos açoites que você recebe, no momento certo, na hora certa, ele vai se levantar nesse barco teu, ele vai se levantar nesse barco teu. E quando ele levantar, quando ele levantar, quando ele se colocar de pé, a vitória é sua, porque a bonança vai chegar na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe.